O TCL 40 Next Paper é o novo smartphone da TCL, que tem como principal proposta ser acessível com uma tela anti-reflexo, que dá ali a sensação de papel no toque, é isso mesmo. E isso tudo para que você tenha mais conforto nas suas leituras, sendo essa uma das propostas principais desse aparelho. Eu estou testando ele há algumas semanas e hoje venho trazer todos os detalhes nesse review aqui. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta Tech. Lembrando que para quem está procurando preço baixo, esse aí você encontra no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. Link de acesso, descrição e comentário fixado. Já falando direto sobre o aparelho em si. A primeira impressão que nós temos ao abrir a caixa é a felicidade do aparelho já vir com um kit um pouco mais completo. Coisa que não vemos nos dias de hoje, né? Na caixa nós temos um manual, um fone de ouvido, isso mesmo. Mesmo que mais simples, o aparelho já acompanha um fone de ouvido, que vem como item diferencial já na caixa. Vem também com a chave para abrir a gavetinha do chip, uma capa protetora transparente para o smartphone, que tem um material em gel bem legal, trazendo mais proteção ao aparelho. Cabo USB do tipo C nas duas pontas e um ótimo carregador rápido com 33 watts de potência, que vai dar 50% de carga no smartphone em cerca de 30 minutos. Já sobre o seu design, é um aparelho muito bonito e estiloso. Ele tem um bom acabamento nos cantos, sendo esses arredondados, todo em plástico, mas resistente, que contribui muito para a leveza. Afinal, com o smartphone mais leve, dá para mexer por horas e horas. E isso tudo sem sentir aquele desconforto nas mãos depois de muito tempo usando, como acontece com o aparelho um pouco mais pesado. Quando pegamos o aparelho em si nas mãos, já sentimos que de cara ele é leve e pesa apenas 195 gramas. E também é bem confortável na pegada. A parte de trás deixa uma sensação ao toque de ser fosco, mas a sua cor é brilhante, com tom gradiente. Também em plástico, sendo essa tampa traseira toda plástica também, com um logo bem discreto da TCL. Ele está sendo vendido em duas cores, o branco e o azul arinho. Eu recebi esse modelo azul, que é inclusive bem bonito e bem estiloso. O interessante sobre esse aparelho aqui, é que ele praticamente elimina as marcas de dedo. E isso daí é muito bom. Mas ao tocar na tela, é que você nota a diferença, pois é aqui que o aparelho brilha. A marca trouxe a tecnologia Next Paper em seu display, para que você possa usar o seu smartphone para leituras também. O seu touch é muito gostoso de usar, pois ele possui uma textura anti-marcas, com acabamento fosco. E existe uma película que já vem de fábrica, para ajudar nessa sensação de tocar um papel. Todo o aplicativo utilizado aqui, nessa tela, se torna bem mais confortável, seja no toque ou aos seus olhos. Ainda sobre a tela, algo que deve ser interessante, é a caneta, que é vendida separadamente. Que deve ser muito boa para desenhar ou escrever, já que a proposta principal do smartphone, é ter essa tela que simula um papel. E realmente, a tela dele no toque, é um dos grandes diferenciais aqui do Next Paper 40. Falando sobre números dessa tela, ela é uma tela LCD de 6.8 polegadas, resolução Full HD+, anti-reflexo, como eu já citei, e uma taxa de atualização de 90 Hz. Ao contrário das telas de e-books e readers, com cores mais limitadas, a tela do Next Paper oferece uma explosão de cores. Então, além da leitura de livros, que é bem confortável aqui, ler quadrinhos é uma experiência à parte. Sobre a minha experiência com a tela, as cores são bonitas e vivas. Mas com a tecnologia Next Paper, no momento de ver vídeos ou fotos em redes sociais, elas ficam um pouco mais lavadas. Até para tornar a leitura mais agradável. Não chega a ser um ponto negativo, pois ainda é possível consumir todo tipo de conteúdo e ficar satisfeito com as cores que são entregues. Afinal, o recurso Next Paper é algo que você ativa e desativa quando quiser. Uma observação legal de se fazer quanto à leitura, é que dentro dessa tecnologia Next Paper, temos duas opções. Que é o papel colorido, para leitores de quadrinhos ou artigos com imagens. E o papel para tinta, que é a opção mais voltada para livros. Onde o celular vai praticamente virar um Kindle, mas com a responsividade e rapidez de um smartphone comum. Vale lembrar que o recurso Next Paper é voltado para leitura. Então, ao assistir filmes e vídeos, ou até mesmo jogar, foi muito mais interessante para mim, quando deixei o recurso desabilitado. Inclusive, no modo tradicional, entregando cores mais vivas e uma ótima nitidez. Mesmo com a proposta principal sendo o Next Paper, a TCL também utilizou a sua tecnologia Next Vision. Que ajuda a aprimorar a exibição de cores. Então, de fato, é uma tela que pode ser usada para consumir qualquer tipo de conteúdo. Seja vídeos, jogos, animes e até mesmo mangás, direto na tela aí do seu smartphone. Em resumo, a TCL atuou muito bem ao pensar no conforto visual do seu usuário. Falando um pouco das características da estrutura do aparelho. Na lateral direita, temos o botão de volume e o botão de energia. E também é o sensor de digital, que responde rápido e é quase que instantâneo ao toque. Na parte de baixo, temos uma entrada USB do tipo C, uma rara entrada P2 para o fone de ouvido e duas saídas de áudio. Sendo uma na parte de baixo e a outra na parte de cima. O sensor traz um áudio estéreo com certificação DTS. O que vai fazer esse smartphone entregar uma ótima qualidade, não só no volume, mas também na nitidez do áudio. A marca menciona que o aparelho tem um alcance de 200% do volume com o sound booster. Na lateral esquerda, a gente vai ter o slot para o chip e para o cartão de memória. E de fato, escutar música ou ouvir um podcast sem fone é uma experiência, eu diria que agradável. Não sendo tão estridente como normalmente a gente vê por aí. Claro que não dá para a gente esperar grave, né? Afinal, aqui ainda é um smartphone. Mas a qualidade que ele entrega está aprovada. Antes de eu seguir, deixa eu te perguntar. Já deixou seu like? Não? Então, para tudo e já larga ele aí agora. É só tocar no botão do joinha. Bem rápido. Assim, você me ajuda a cada vez mais trazer conteúdos desse tipo aqui para o canal. Se está chegando aqui agora, é a primeira vez ou ainda não está inscrito, já se inscreve também. Com isso, você não perde nenhum conteúdo aqui do Envoltotec. E claro, aproveita e me siga nas redes sociais que eu estou deixando aí embaixo. E para quem está gostando do aparelho até agora, na descrição eu também estou deixando o link para a compra dele. E comprando por lá, você também me ajuda. Agora sim, bora continuar aqui com esse review. Agora, falando sobre fotos e vídeos, vamos falar sobre o destaque das câmeras. O aparelho possui três câmeras traseiras. A principal com 50 megapixels, a ultra-wide de 5 megapixels e uma macro de 2 megapixels. No geral, são câmeras bem consistentes, que conseguem entregar boas fotos, principalmente com uma luminosidade, onde as fotos realmente chegam até a impressionar. A câmera frontal de 32 megapixels também consegue resultados muito bons nas fotos, com uma qualidade bem interessante. Essa câmera ainda conta com um modo noturno e um modo que amplia um pouco o campo de visão, permitindo que você tire fotos em grupo, sem aquelas distorções esquisitas. Já em vídeo, é possível fazer filmagens em até 1080 a 30 fps, ou seja, é possível fazer chamadas de vídeos com os amigos ou familiares, reuniões de negócios, mas nada muito fora da caixa, tá? Nesse ponto, ele é mais básico. Essa daqui é a câmera frontal dele, eu tô aqui no estúdio, então tem bastante luz aqui e essa qualidade, pelo que eu tô vendo aqui na tela, tá ok, pela proposta do aparelho, né? Então, tá bem interessante. Algo aqui que vale notar é que eu vou fazer um teste com a câmera traseira também, porém, não dá pra gente estar gravando e fazer alteração. Então, tem que parar pra aí sim alterar e começar a gravar de novo. É, aqui continua no estúdio, então gravando mais um take aqui, aqui bastante luz, né? Esse é o resultado que a gente vai ter. Lembrando que aqui o máximo é 1080, tá? Não dá pra fazer mais que isso. Áudio, não sei como tá, vou ver aí na pós, na hora da edição. O que vocês acharam? Comenta aí. O smartphone entrega câmeras, eu diria, ali acima da média, se a gente levar em consideração o valor dele, tá? Óbvio que aqui você não vai comprar um smartphone dessa categoria e esperar um resultado topo de linha. Mas pelo valor que ele custa, eu diria que o resultado sim, agrada e em alguns momentos fica até acima da média. O TCL40 Next Paper possui duas versões, o 4G e o 5G. Eu recebi o 4G, que vem com o chip de processamento MediaTek G88. E falando um pouco sobre esse chipset da MediaTek, o Helio G88, é um processador octa-core que conta com uma GPU Mali G52. E a nível de comparação, a gente pode dizer que ele é equivalente ao Snapdragon 665, com pontos positivos e negativos na comparação. No GeekBank 6, o MediaTek recebe 428 pontos no single-core e no multi-core, 1.356. No AnTuTu, ele já faz uma pontuação de quase 271 mil pontos. Enquanto o Snapdragon, no GeekBank 6 marca 338 no single-core e 1.170 no multi-core. Já no AnTuTu, um pouco mais de 237 mil pontos. O aparelho possui também 8GB de memória RAM, mais 8GB naquele modo RAM Plus, em que ele pega emprestado parte da memória interna para usar como memória RAM. O que ajuda também nessa questão do preço. Afinal, aqui não é necessário usar exatamente uma memória RAM. E sim, utilizar esse recurso de software para impulsionar ainda mais esses 8GB de RAM reais. E falando em espaço interno, ele conta com 256GB de armazenamento. O que hoje, na atualidade, está se tornando meio que um padrão. Afinal, raramente a gente encontra algo de 128GB, né? Sendo esse espaço, para mim, um ótimo espaço para armazenamento hoje em dia, das suas fotos, vídeos e por aí vai. Mas, para quem ainda consumir mais conteúdo e gostar de levar os seus vídeos aí no smartphone, ele também tem o acesso ao cartão microSD, aqui de até 2TB. O que torna a questão de espaço quase que infinita, né? Ele vem de fábrica com Android 13, que não é a versão mais atual do Android. Afinal, a gente já tem aí o Android 14. Até o momento, não chegou nenhuma atualização para essa versão mais atual. Porém, como ainda é um lançamento recente, afinal, chegou agora no fim do ano, eu acredito que sim, a TCL deva aqui colocar pelo menos o Android 14 logo mais com uma atualização. E ainda sobre as tecnologias, aqui no caso sem fio, ele vai trazer o Bluetooth, que é o 5.1 aqui nesse smartphone. O que é ótimo, pois é uma tecnologia Bluetooth das mais atuais. Não a mais atual de todas, porém, das mais atuais. O que já garante um menor consumo de energia do aparelho, além de gerar menos delay quando você conecta esse aparelho a um controle para jogar. E principalmente no áudio, para ver algum filme ou algo do tipo. Ah, e ele também conta com NFC. Aquele recurso ótimo para quem não curte ficar andando com o cartão de crédito. Afinal, você consegue cadastrar o seu cartão virtual nele. E para pagamento em restaurante ou em qualquer outro lugar, é só aproximar o aparelho e pronto, está pago. Sem ficar procurando o cartão de crédito para fazer esses pagamentos. Agora, um destaque legal sobre esse aparelho é a facilidade na navegação na interface da TCL. Praticamente, está tudo à distância de um clique. Por exemplo, você quer ler? É só baixar a janela de notificação e ativar o botão Next Paper. Na mesma janela, você vai encontrar opções sobre Bluetooth, Wi-Fi, volume, brilho, GPS e por aí vai. E o que eu quero dizer com isso é que isso faz esse aparelho ser bem acessível para pessoas que não possuem muita familiaridade com as atuais e mais complexas tecnologias. Pois o visual é menos poluído e mais simpático aos olhos, com opções mais bem distribuídas. Inclusive, podendo ser aqui esse aparelho, uma boa opção para presentear principalmente quem tem menos contato com tecnologia. E aqui vem a minha cabeça, uma mãe, um pai, uma avó. Uma coisa menor, mas que eu achei interessante, é que se você passar os três dedos na tela, você tira um print. O que eu achei um atalho bem legal. Já na bateria do aparelho, ele traz uma que tem 5.010 mAh, que para alguns pode parecer pouco. Mas na minha experiência, usei ele para editar fotos, ver vídeos, tanto em streaming quanto no YouTube ou Twitch. Usei por períodos extensos, para conseguir analisar o quanto ele aguentaria. E olha, demorei quase um dia e meio para precisar carregá-lo novamente. Depois, testei com jogos. E aí, pude perceber que os jogos consumiam naturalmente muito mais bateria do que as demais atividades, já que em um pouco menos de um dia, já foi necessário uma nova carga. Lembrando que com o carregador de 33 watts, que já está incluído na caixa, dar carga completa no aparelho demorava menos de uma hora. E já que eu falei em jogos, a minha experiência ao rodar jogos nele, me surpreendeu. Testei o Asphalt 9, o COD Mobile e o Genshin Impact. E levando em consideração, mais uma vez, a faixa de preço desse carinha, tive algumas surpresas. No Asphalt 9, jogo de corrida em que a câmera é rápida e o ambiente está em constante mudança, é necessário uma entrega boa de taxa de quadros. E o Next Paper 40 Key segurou bem, não apresentando nenhum tipo de engasgo. No COD, rodando no médio, consegui um bom desempenho, mas dava pra notar alguns pequenos lags que não chegou a me atrapalhar. Mas em partidas de ranking mais importantes, podem frustrar um pouco o jogador. No Genshin Impact, rodando no médio, por ser mundo aberto, era possível ver a renderização de algumas coisas aparecendo enquanto eu me aproximava. Fora algumas engasgadas às mudanças de cenário ou ao chegar em cidades. Mas vale lembrar que Genshin Impact hoje é um dos mais pesados, né? No geral, não é um aparelho voltado a gamers, mas se for o caso, vai conseguir sim ter uma boa experiência. Mas não passa disso, tá? No máximo, uma boa experiência. O novo aparelho da TCL, o 40 Next Paper, chegou agora em novembro de 2023. Sua proposta com essa tela mais suave no toque, que emula um papel e trabalha pra proteger os nossos olhos contra a questão da luz azul. Tanto a nível de hardware, quanto a nível de software, é um aparelho custo-benefício muito promissor e bem completo. No momento da gravação desse vídeo, ele tá custando ali em torno de R$ 1.150, que já é um valor muito bom pra tudo que ele entrega, seja em desempenho, conforto e até câmeras, que é como eu disse, são boas e nada mais. Mas diz aí, gostou do aparelho? Sentiu falta de algum recurso interessante? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!